Olá galera, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai! E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre impulso e quantidade de movimento. É isso aí, impulso e quantidade de movimento é o tema de hoje. Vem comigo, vem ser sucesso. Ok galera, a ideia hoje é a gente verificar as relações de impulso e quantidade de movimento, mas o que é esse tal de impulso? Bom, impulso é, na verdade, uma interação que eu vou causar no corpo para impulsar esse corpo. Impulsar é causar um fenômeno de impulsão nesse corpo. O que significa isso? Significa que eu vou aplicar uma força durante um determinado intervalo de tempo de modo a alterar o movimento desse corpo. Toda vez que a gente aplica força num corpo, a gente está alterando o movimento desse corpo, certo? Causando neste corpo, caso essa força seja uma força resultante diferente de zero, uma alteração na sua velocidade. Pode ser que essa força seja aplicada no mesmo sentido da velocidade, e aí eu consiga aumentar a velocidade desse corpo, mas eu posso também, simplesmente, aplicar uma força no sentido oposto do movimento, e aí retardar o movimento deste corpo. É exatamente neste ponto que a gente vai trabalhar aqui hoje, certo? Então, impulso é uma grandeza vetorial, certo? Que está relacionada à força e à interação, ou tempo de interação dessa força sobre um corpo. Então, eu fiz uma representação aqui para você observar melhor, e dá uma olhada. Eu tenho aqui um objeto, uma bolinha, e eu estou aplicando uma força nessa bolinha. Imaginando que essa bolinha já tivesse velocidade inicial, pode ser, poderia estar em repouso, mas vamos considerá-la com velocidade inicial. O que vai acontecer? A partir do momento que eu aplicar essa força, eu estou alterando essa velocidade, ok? E aí, como a gente observa uma alteração de velocidade, a gente pode falar qual foi o impulso dado para que essa alteração de velocidade ocorresse. É isso que está acontecendo neste sistema. Tudo bem? Ok. Bom, o impulso tem as seguintes características. Primeiro, ele é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. O módulo dele é calculado pelo produto entre força e o tempo de aplicação dessa força. E aí, a gente vai calcular a intensidade desse impulso. A direção vai ser igual à direção de aplicação da força. E o sentido também, igual ao sentido de aplicação dessa força. Certo? A gente pode trabalhar com sistemas em que a interação da força é grande, porém, o tempo de interação é muito pequeno. E isso vai causar mudanças surpreendentes no sistema que a gente está analisando. Dá uma olhada. Se eu tiver aqui uma bolinha, certo? E eu aplicar nessa força uma bolinha, dessa bolinha aqui, uma força de mil newtons. Uma força de uma grande intensidade. Porém, o intervalo de tempo, Δt, de aproximadamente 0,2 segundos. Certo? O que vai acontecer? Bom, o impulso verificado nesse sistema seria um impulso de mil newtons de força vezes 0,2 segundos. Isso vai dar um impulso de 200. 200 o quê? Newtons vezes segundos. Vamos guardar essa informação aqui, porque daqui a pouco a gente vai verificar como que isso pode alterar o movimento do corpo. Ok? Vamos voltar lá, então, e verificar as outras qualidades de impulso. Bom, Quando a gente calcula o impulso a partir da equação, a gente está calculando o impulso a partir de uma força constante. Mas nem sempre essa força é constante. E aí a gente pode trabalhar com outras forças. Para isso, a gente utiliza de uma ferramenta muito importante, que é o gráfico da relação força por tempo. Por que o gráfico? Porque quando a gente calcula a área desse gráfico, dá uma olhada. A gente vai calcular a área desse gráfico. O gráfico tem uma variação de tempo, um Δt, por uma variação de intensidade de força, que é um F. E quando eu faço a área desse gráfico, que é a área de um retângulo, que é lado vezes lado, isso vai dar o meu próprio impulso. Lado vezes lado. O impulso não é força vezes tempo? Ou força vezes variação de tempo? E a área do gráfico não é lado vezes lado? E esse lado vale F? E esse lado aqui vale Δt? Olha que interessante. É a mesma coisa. Então, a área de um gráfico, onde a gente envolva força e tempo, dará sempre para a gente a intensidade do impulso. Isso é importante. Certo? Por quê? Porque a fórmula do impulso nos permite calcular, então, apenas o impulso de uma força constante. Agora, quando eu quero calcular o impulso de uma força que é variável, que aí a gente está mais próximo do real, como assim, professor, mais próximo do real? Imagina que você tem que aplicar força no sistema durante um intervalo de tempo um pouco maior. Você consegue aplicar uma força constante? Acredito que não. Então, como que eu calcularia o impulso aplicado por essa força que é variável? Bom, aí a gente vai ter que trabalhar com o gráfico diretamente. Certo? A gente tem uma variação de forças aqui, uma força F1, depois passou para uma força F2, foi aumentando, manteve essa força constante e depois caiu a zero. Qual foi o impulso durante todo esse intervalo de tempo aqui? Do início ao fim dessa região de intervalo de tempo? Ora, o impulso é igual à área do gráfico, como a gente viu lá atrás. Então, a gente consegue calcular o impulso desse sistema como um todo. Professor, mas como que eu calculo essa área do gráfico? Bom, gente, se você tem dificuldade de calcular essa área que é um trapézio, você pode dividir essa figura em algumas partes interessantes aqui. Um triângulo, um retângulo, um segundo retângulo maior e um quarto figura aqui, que é um outro triângulo. Se eu somar todas essas áreas aqui, eu consigo calcular o impulso do sistema. Um exemplo aqui. Se eu tivesse um gráfico, vou fazer um rascunho, tá? Vai ficar meio tortinho o gráfico, só para a gente rascunhar. Suponhamos que o Joãozinho está carregando uma pedra e ele começa com uma força de 10 N. Mas o Joãozinho é muito forte e ele consegue imprimir uma força um pouco maior para esse sistema durante um tempo aqui. Ele consegue aumentar isso para 50 N. Ele leva um tempo para isso de 10 segundos. depois ele consegue manter esse sistema constante durante um intervalo de tempo de mais 20 segundos. Então, ele está aqui no tempo já de 30 segundos. Depois ele não aguenta mais e aí o Joãozinho cede e termina o movimento dele reduzindo essa força gradativamente até os 50 segundos. Aqui, então, no gráfico a gente tem o tempo, aqui a gente tem a força. Qual é o impulso total que o Joãozinho imprime para esse sistema? Vou fazer mais ou menos do jeito que a gente fez lá. Dividi em quatro partes. Uma, duas, treze e quatro. E vamos calcular a área de cada uma dessas figuras. A área 1 é a área de um retângulo, que é lado vezes lado. Vai ficar 10 vezes 10. 10 aqui da força e 10 aqui do tempo. Isso vai dar 100. Guarda essa área. A área 2 é a área de um triângulo, que tem uma variação aqui na base de 10. E a altura, essa aí de 10 vai para 50. Então, varia 40. Então, vai ficar 10 vezes 40. É o quanto que ele andou aqui na força. Essa variação aqui é de 40. Certo? Como é um triângulo, a gente tem que dividir por 2 essa área. Vai ficar 400 dividido por 2 dá 200. A área 3 é um retângulo, novamente, que tem uma variação aqui de 20, porque saiu de 10 e foi para 30. E aqui varia o 50, porque vai do zero até 50. Então, vai ficar 20 vezes 50. E isso dá 1.000. Por fim, a área 4. A área 4 varia aqui 20 por 50. Então, vai ficar 20 vezes 50. Porém, é um triângulo. Então, a gente tem que dividir por 2, que vai dar 500. Somando todas essas áreas, a gente tem o impulso. O impulso, então, é a soma dessas áreas, que vai dar 100 mais 200 mais 1.000 mais 500. Isso vai dar 1.800 newtons vezes segundos de impulso aplicado nesse sistema. Ok? Então, quando a gente está trabalhando com forças variáveis, é muito mais tranquilo a gente fazer o cálculo dessas áreas. Claro que se a gente pegar uma força variável, porém, ela varia constantemente, eu posso calcular a média da força, simplesmente. Seria mais ou menos assim, João aplica uma força inicial de 200 newtons. Depois, ele vai aumentando gradativamente essa força, até chegar na força final de 1.000 newtons. E o intervalo de tempo que João leva aplicando toda essa força é o intervalo de tempo de 40 segundos. Qual o impulso realizado por João? Percebe que a força aumentou gradativamente. Se a gente fosse pensar num gráfico dessa força, seria mais ou menos isso, né? A gente tem aqui 40 segundos, aqui a força inicial, Fi, e aqui a força final, FF. E ele atinge essa força final exatamente no intervalo de 40 segundos. Então, ele começa daqui e vem até aqui. Ok? Qual que é o impulso realizado por João? Eu poderia calcular a área desse gráfico, mas se ele não me der o gráfico, eu posso fazer simplesmente o impulso calculando a força média. E qual que é a força média? É F inicial mais F final dividido por 2. Então, a força média desse sistema seria 1.000 mais 200 dividido por 2. A força média seria 1.200 dividido por 2, 600 newtons. Ok? Significa, então, dizer que o impulso calculado ali seria 600, que é a força média, vezes o tempo, que é 40. Isso vai dar 6, 2, 18, 24, 3 zeros. 24.000 newtons vezes segundos. Quando a gente calculou a força média, gente, a gente está fazendo mais ou menos isso. A gente está pegando uma média aqui e traçando como se fosse uma força contínua. Está vendo essa parte que vai ficar de fora da força contínua aqui? É exatamente essa parte que eu acrescentei aqui do lado. São exatamente iguais. Por isso que eu posso calcular pela força média. Dá exatamente o mesmo resultado. Então, aí é uma motivação para a gente conseguir calcular esse sistema. Ok? Através da força média. Mas isso só é aplicado se a variação da força for constante. Bom, aí a gente chega no segundo conceito. A quantidade de movimento. Lembra que eu falei para você que quando a gente aplica o impulso em um determinado sistema, a gente vai conseguir fazer com que esse sistema altere a sua velocidade? Essa alteração da velocidade vai ser medida através de um conceito físico, um elemento físico chamado quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma maneira de a gente tentar calcular como é que se move um corpo com uma determinada massa que está a uma certa velocidade. Ok? É uma maneira de tentar numerar ou quantificar esse sistema. E para isso, a gente vai utilizar um teorema chamado Teorema do Impulso para achar o que é essa quantidade de movimento. Teorema do Impulso. O que é o Teorema do Impulso? É tentar relacionar o impulso com a quantidade de movimento. Assim, ó. Impulso em módulo é força vezes a variação de tempo. Eu não vou colocar a vetora aqui porque a gente vai analisar em módulo. Impulso é massa vezes a aceleração vezes a variação do tempo. O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, eu posso dizer que impulso é massa vezes a variação de velocidade dividida pela variação do tempo, que é a aceleração, vezes a variação do tempo. Então, corta as duas variações de tempo aqui, o que a gente vai ter? Que impulso é massa vezes a variação de velocidade. Ou seja, o impulso é um ente físico que eu dou, é a força que eu aplico em um determinado intervalo de tempo para pegar uma determinada massa, uma matéria física, e alterar a sua velocidade. Ok? Massa vezes a variação de velocidade, a gente pode calcular que é massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. O que é cada um desses termos aqui do sistema? É aquele que a gente chama de quantidade de movimento ou momento de um corpo. Quantidade de movimento. Então, a gente tem a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o corpo tinha um movimento, então a gente está quantificando esse movimento, ele tinha o movimento inicial, e agora ele passa a ter o movimento final. Quem causou essa alteração de movimento? O impulso. Entendeu? Ok. Então, a gente consegue calcular a partir daqui a quantidade de movimento. Lembra lá do primeiro problema que a gente fez lá em cima? Vamos voltar lá para cima. Passamos aqui pelo gráfico, volta, volta, problema, cadê você, cadê você? Achamos, está aqui. Lembra que eu falei que tinha sido aplicada uma força de mil N durante um intervalo de tempo de 0,2 segundos? Vamos supor que a velocidade inicial desse corpo seja zero. Ele estava parado. Qual é a quantidade de movimento final dele, sabendo que o impulso é esse? Lembra que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento que a gente fez lá embaixo? Ou seja, o impulso é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Bom, se a gente conhecer a massa desse corpo, vamos pensar que esse corpo tem 0,2 kg, 200 gramas. Bom, como que a gente calcularia? Acabei de descobrir o impulso aqui, professor, é 200. A gente tinha feito lá no começo da aula. É igual, a massa desse corpo é 0,2. A velocidade final que ele atingiu é o que a gente quer saber. A massa é 0,2 e a velocidade inicial a gente falou que é zero, que ele parte do repouso, está lá em cima, anotado. Fazendo isso daqui, isso aqui vai dar zero. E eu posso passar 0,2 dividindo, vai ficar 200. 200 dividido por 0,2 é igual à velocidade final desse corpo. Olha que coisa interessante, gente. A gente consegue calcular qual foi a velocidade impressa nesse corpo através desse impulso causado. A velocidade final é 200 dividido por 0,2. Essa velocidade final vai ser de 1.000 metros por segundo. Uma velocidade altíssima causada por essa força. Então, o impacto dessa força altera o movimento. Opa, pera aí, eu falei uma palavra muito importante. O impacto, a colisão desse sistema gera uma velocidade impressionante. Lembra de colisão? Bom, a gente pode pensar na colisão de dois veículos, a colisão de uma raquete com uma bolinha, um chute. Ou a colisão de um martelo, um prego. Ou a colisão de uma bola no guindaste para derrubar uma parede. Nossa, a gente tem vários exemplos que a gente vai utilizar essa ideia de impulso e quantidade de movimento. Ok? Mas para a gente conseguir fechar essa conversa, pelo menos essa primeira conversa sobre esse sistema, a gente precisa falar de sistemas isolados. O que é um sistema isolado? Um sistema isolado é aquele que não vai apresentar interações de caráter externo. Ou seja, não tem ação de nenhuma força externa. Quando não existe ação de força externa nesse sistema, a gente fala que o sistema está isolado. E o que isso quer dizer? Aí a gente consegue aplicar um princípio muito importante da quantidade de movimento, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. O que é esse princípio? Ele diz que a quantidade de movimento inicial do sistema deve ser igual à quantidade de movimento final deste sistema. Como assim, professor? Suponhamos que a gente tenha uma bolinha e outra bolinha. A primeira bolinha está em movimento. Velocidade inicial aqui. E a outra... Vamos pensar aqui uma velocidade inicial primeiro, 10 metros por segundo. E a outra bolinha está em repouso. Velocidade inicial, 0. Bolinha A, bolinha B. Certo? Certo, professor. O que vai acontecer? Vamos pensar que a massa da bolinha A é 2 kg. Bolinha pesada, hein? A massa da bolinha B é de 1 kg, um pouco mais leve. O que vai acontecer se a bolinha A permanecer nesse trecho com essa velocidade? Vai ocorrer uma colisão. Vai ter uma colisão. E quando ocorre colisão, parte da energia que existia na bolinha A vai ser transferida para a bolinha B. Ok? E o que a gente pode ter certeza? Se a gente estiver livre da ação de forças externas, vai conservar a quantidade de movimento. E se conserva a quantidade de movimento do sistema, eu consigo prever para você qual vai ser a velocidade após a colisão de cada uma das bolinhas. Ah, é? É sim. Dá uma olhada. Quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Beleza? Beleza. Bom, suponhamos aqui que a primeira bolinha, MA vezes VA, mais MB vezes VB, na verdade a gente tem aqui a quantidade de movimento inicial das duas bolinhas, é igual a MA, não mudou a massa da primeira bolinha, vezes VA', vou chamar de VA' porque é uma nova velocidade, é igual a MBVB'. A gente tem que ter uma ideia de como vai acontecer isso, que tipo de colisão vai acontecer. A gente tem vários tipos de colisões. Vamos supor que as duas saem juntas, ok? No final essas duas bolinhas colidem e saem juntas, elas começam a circular juntas. Então, se eu tivesse a situação final, a gente teria isso aqui, duas bolinhas se movendo juntas, com uma velocidade que a gente não conhece. Qual seria essa velocidade? Bom, a gente faria assim. Massa de A, 2 kg. Velocidade inicial de A, 10 ms. Mais massa de B, 1 kg. Velocidade inicial de B, 0, também repouso no início. É igual, massa de A, 2 kg. Velocidade de A, velocidade de V que a gente está procurando. Massa de B, 1 kg. Velocidade de B, é a mesma velocidade de V, porque elas saíram juntas. Então, isso aqui vai ficar 20, é igual a 3V. Essa velocidade final é 20 dividido por 3. Isso vai dar aproximadamente de 6,6 ms por segundo de velocidade que elas vão sair. E isso se essa colisão proporcionar isso, que elas saiam juntas. E se elas não saírem juntas, professor? Vamos pensar no mesmo problema? Só que após colidir, A A parou e A B adquiriu o movimento. Hum, é uma outra situação, hein? Qual será o movimento da B? Bom, gente, como conserva a quantidade de movimento? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Isso permanece no sistema. Então, MA vezes VA, mais MB vezes VB, é igual a MA vezes VA', mais MB vezes VB'. Certo? MA vezes VA, bom, a massa da primeira era 2 e a velocidade inicial de área 10, lá do começo do exercício. Volta o vídeo um pouquinho que você vai verificar isso. A massa de B é 1 e ele está em repouso no início. A massa de A continua a mesma, 2, só que A parou depois da colisão. Já a B adquiriu velocidade. A gente quer saber que velocidade que é essa. Isso vai ficar 20, porque isso aqui dá 0, é igual, isso aqui dá 0, V vezes 1 é V. Ah lá, já achamos. A velocidade VB após a colisão é de 20 metros por segundo. Certo? Ok. Bom, outra situação, uma terceira situação aqui para a gente poder fechar essa ideia. E se após colidir, a bolinha A bate e volta um pouquinho, com uma velocidade agora de 3 metros por segundo. E a bolinha B eu não sei com que velocidade que ela saiu. E eu quero descobrir essa velocidade. De novo, a quantidade de movimento se conserva. Então, MA vezes VA igual a MB vezes VB, que é igual a MA VA' mais MB VB'. Que fórmula é essa, professor? A gente acabou de falar, gente. A quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Isso sempre vai acontecer, professor? Não! Isso acontece quando o sistema está isolado. Volta lá a aula, galera. Você já está se perdendo, meu? Não faz isso não, hein? Continua aí. 2 vezes 10, porque a massa de A vezes a velocidade inicial de A, que a gente pegou lá no começo do exercício. A massa de B é 1 e a gente falou que 1 estava em repouso no início do movimento. Lá no começo, gente, a gente só está mudando a situação final desses problemas. Não confunda. Agora, gente, como a gente imaginou A se movimentando da esquerda para a direita lá no começo, isso é positivo para a gente. E agora A está se movimentando para a esquerda. Então, a massa de A continua a mesma, mas a velocidade de A agora é negativa, menos 3. Mais a massa de B, que é 1, e eu quero descobrir essa velocidade de B. Bom, aqui de novo fica 20, porque isso dá zero. É igual a menos 6, porque 3 vezes 2 é 6, mais com menos fica menos, mais VB. Passa menos para lá, 20, passa para cá, fica positivo, 6 é igual a VB. Olha que interessante, a velocidade de B agora é maior ainda. É 26 metros por segundo. Ok? Então, a gente consegue analisar várias situações fazendo essa relação de quantos e observação de quantidade de movimento. E pode ser que isso não aconteça só com colisões. Isso pode acontecer também com uma explosão. É. Imagina que eu tenho uma granadinha aqui. Isso aqui está com uma chaminha. E, por causa dessa chama, o negócio ferveu. É, galera, vai pegar fogo esse negócio. E como isso daqui é uma dinamite, isso vai explodir. Ok? Causando essa explosão, depois... A gente vai ter alguns pedaços desse cara aí. O que vai sobrar. Ok? E a gente tem três pedaços aí, vamos supor, com a mesma massa. Beleza? E a nossa ideia é descobrir qual que é a velocidade de cada um desses elementos. Certo? Bom, como que a gente pode imaginar isso? Bom, imaginar isso, professor, vai ser o seguinte. Eu vou ter que pegar a situação antes e a situação depois. Ou antes e após o movimento. Para os senhores que eu posso descrever após. Não é isso? Dá uma olhada para os riscos que eu estou fazendo. Essa massinha está vindo para a esquerda. Essa massinha está vindo para a direita. E essa está indo para cima. Vamos supor que a quantidade de movimento inicial desse cara... Eu lancei essa granada para cima. Joguei para cima, louco. Vou deixar na minha mão, não soube esta cara. E tem uma velocidade inicial. Ok? Aqui eu vou ter v1, v2 e v3. Ao colocar essas velocidades, eu já numerei. Já dei o nome para essas esferas. Esfera 1, esfera 2 e esfera 3. Certo? Vamos pensar no seguinte. A massa, inicialmente, é de 9 kg. E a velocidade inicial com que eu joguei esse cara é de 30 m por segundo. Beleza? Lembra que eu falei que as três esferinhas têm a mesma massa? Então, se ela dividir em três partes, cada uma dessas massas vai ser de 3 kg. 3 kg, 3 kg e 3 kg. E eu quero saber qual é a velocidade dessas partículas no final. Isso está fácil, cara. Porque a única diferença agora em relação ao outro modelo é que agora a gente vai considerar essas partículas se movimentando vetorialmente. É. Dá uma olhada aqui, gente. Essa partícula vai ter uma velocidade de v2 e v3. E v2 e v3 são iguais em módulo. Só que uma está indo para a esquerda e a outra está indo para a direita. Vetores de mesma intensidade e sentidos opostos se anulam. Então, a velocidade vetorial aqui é zero. Ok? Então, nesse sistema vai sobrar só uma velocidade no final, vetorialmente, que é a velocidade de v1. Certo? Então, isso fica tranquilo, porque vetorialmente, a quantidade de movimento inicial, lembrando que a quantidade de movimento é um vetor, é igual à quantidade de movimento final, vetorialmente. E vetorialmente, eu tenho uma massa e uma velocidade vetorial. Essa massa é de 9 kg e eu tenho uma velocidade vetorial de 30 m por segundo e ela está para cima. Eu vou fazer um vetorzinho aqui representando que ela está para cima. No final, vai sobrar o quê? Vai sobrar todas as massas, mas aquelas duas velocidades se anulam, vetorialmente. E eu vou ter, então, só a terceira massa, a massa 1 lá, na verdade, e a sua velocidade. E olha que interessante, ela também está para cima. O que significa que a quantidade de movimento se conservou. Não se conserva só em números, mas se conserva também na direção e sentido. E eu quero descobrir qual é essa velocidade. Olha que interessante. 9 vezes 30, 30 vezes 9. 9, 18, 27, vai dar 270. É igual a 3V. Bom, 270 dividido por 3 é igual a V. Quanto que é essa velocidade? Essa velocidade é de 90 m por segundo. E ela sobra para cima. Então, significa dizer, no final, que esse cara está com 90 m por segundo para cima, esse cara está com 90 m por segundo para a direita, e esse cara está com 90 m por segundo para a esquerda, certo? Só que como elas estão em sentidos opostos, elas se anularam. É assim que a gente resolveria esse problema. Beleza? Explodiu, mas não explodiu com a gente. Beleza, galera? É isso que eu tinha para falar com vocês. Essa é uma aula inicial sobre esse assunto. Esse é o curso. Agora vai. Gente, não deixe de se inscrever no meu canal. Ok? A sua presença aqui é muito importante. Se você tem prova, se você está com dificuldade em algum assunto, mande aí um comentário para a gente. Professor, eu estou precisando de uma ajuda em tal sistema. Que a gente responde para você. Ok, gente? Valeu. Até a próxima aula.